Os traidores irão aparecer. Deus irá revelar a Josué quem são os traidores de Israel após a derrota em Ai e de perdas irreparáveis. Deixe seu like se quer mais conteúdo bíblico no YouTube e apoie nosso projeto se inscrevendo e ativando o sininho. Dá esse voto de confiança que não irá se arrepender, garanto! Com a ajuda de uma revelação divina, Josué vai descobrir o nome do algoz do seu povo. Nos próximos capítulos de A Terra Prometida, Josué irá descobrir quem são os traidores. Amanhã será limpa a transgressão que foi feita a minha aliança. Assim será, meu Deus. Mas, Senhor, como saberei quem é o culpado? Após isso, Josué reúne seu povo e, na frente de todos, Jesus finalmente revela o nome do traidor. Deus me explicou o motivo da nossa derrota em Ai. Tantas mortes foram causadas pelo pecado de um homem. Essa noite, Deus me revelou que o culpado, por todo o sofrimento que Israel tem enfrentado, pertence à tribo de Judá, que transgrediu a aliança com o Senhor. Com isso, também diz que a punição de Deus é somente uma, o espedrejamento de Akan e seus filhos. E o final deles é brutal. Você pode conferir o final de Akan lá no canal ou na sua tela agora e relembrar essa cena. Mas quero que me diga o que achou dessa revelação de Josué. E o castigo foi do tamanho certo ou duro demais? Comente e deixe aí a cidade e estado de onde está falando, porque quero saber de onde vêm todos vocês. Um forte abraço e, logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. E a gente se vê no futuro.